Essas imagens foram feitas na BR-116, bem próximo ao aterro sanitário de Teoflotone. Na realidade, já quase chegando no perímetro urbano de Teoflotone, para quem vê em sentido distrito de Mucuri, cidade de Teoflotone, e mostram a imprudência de um motorista de uma carreta que transitava nesse sentido já mencionado. Ele praticamente, em alta velocidade, entra na contramão, quase, de alguma forma, bate em um veículo, uma van de cor amarela que seguia no sentido contrário, e acessa a contramão ainda numa curva, que inclusive vários acidentes trágicos, acidentes com vítimas fatais, já foram registrados. Um morador de Teoflotone, aterrorizado com a situação, uma vez que, segundo ele, esse motorista já vinha um pouco mais atrás, cometendo algumas barbaridades. Ele pediu a pessoa que estava com ele para pegar o celular e começar a filmar, para que pudesse registrar. E, realmente, as imagens são impressionantes. Veja o relato desse morador. Então, era mais ou menos 8 horas da manhã, eu vinha a sentido Mucuri e Patioflotone. A gente passou por aquele pedaço ali, onde eles estão tapando buraco na pista, e eles têm que diminuir. Quando chegou perto do Nicolete, que depois que abriu para todo mundo passar, viu nada, ele foi e apareceu atrás de mim. Já descendo o Nicolete, já perto do primeiro radar. Onde é que teve aquele acidente, que os carros rodou e bateu em mim? Lembra, né? Aí, ali, eu já vinha atrás, freando e fazendo zigue-zague. Aí, eu peguei, liguei o pistoleco no radar, diminuí, ele veio quase em cima de mim. Quando chegou de frente do motel, após o segundo radar, que eu passei, ele veio atrás. Aí, eu já abri, falei, vou abrir para esse cara passar. Aí, eu abri, ele passou com louco. Aí, para você ver o que foi que ele fez nessa imagem. A empresa, dá para ver que era aquela Neponuceno. E um local perigoso, né? Onde tem acidente direto, né? Aí, fica em cheque aquela situação daquele casal que morreu lá em cima, né? Será que aquele motorista estava falando a verdade? Essa é a questão, né? Música Música A CIDADE NO BRASIL